Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Boa noite Boa noite Boa noite Eu já falei, só tenho dívida com juído BFA E quando eu entrei aqui não tava cheirando a milha Parece que agora trocaram, né? Tá aliado com juído BFA Qual é o vosso novo perfume? Qual é o vosso perfume? Qual é o vosso perfume? Juventus, esse nome já não existe, né? Parece que é Enfim Ah, ah, ah Pediram Estes brada dos Etc Como é? Estes brada dos Dão sempre uma dica muito forte Vocês repararam como é que eles cantam o Gopi Aqui? Eu nem vou falar mais sobre esse Mahamu Tá bem, né? Ya Porque, rapaz, eu vou ficar vegetariano Quero só fazer uma correção aqui Cantaram que... Não cantaram O brada deu uma dica que... Somos todo angolano E tipo, o mais importante é ser angolano Isso é mentira O mais importante é ser Vieira Dia dos Santos Que ele não é mãe da dica É o meu nome completo É Timóteo Vieira Dia dos Santos Vão tudo em João Inglês João de Inglês Estou a andar sem bilhete Não vale a pena me pedir Não vou mostrar A pedido de muitas pessoas No Facebook E no... Aquele nome é que? Instagram Não tem esses mandos Pediram para cantar o Kuduro de novo Que é um Kuduro Love? Não sei se aquilo é duro Deve ser Kuduro Duro não é A gozarem aqui Total Já amoleceu Enfim, olha Vou só dar os acordos aqui Não morro aí Um, dois, um, um Tapa sozinho Você tá sozinho É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor Não haja Tem uma senha É só É, é só É estande, é estande Geralmente te deixa que me... Aqui a volta de continuação Prontemora Por isso a reticência Reticência não Paulo Continuação É... Quando eu sou cantor Quanto a cantar Meu nome é Joãozinho Boca de Cantor Obrigado. Momentos assim, não há quem não queira ter um dia pra curtir. Todo mundo quer viver momentos assim, não há quem não queira ter um dia pra curtir. Tô na noite a te dar e tem boas de damas ao meu redor. Elas todas são as vampiras que na noite o momento te rolam. Se dão teu sangue por completo, só te vão deixar o esqueleto. Se este pão se aproxima, mas se não, nem fica aqui por perto. Vem como mexe a cintura, se é uma pizza, se segura. Elas ganham como água pura, vão te rebendar de logo. Essas damas são especialistas, desmontam seus seringrupistas. Abrem elas, façam as malas, batam as palas. Queres viver? Não há quem não queira ter um dia pra curtir. Obrigado. Tanto o microfone sem vir. É, senhora, confia. Enfim. Deixem gravar esse som. Obrigado. O meu filho. Ué, vou ficar com o filho. Já tem dia. Existe uma relação íntima entre o retorno à escola e a luta de libertação nacional. Não sei se vocês sabem. Sabem que existe. E aí, sabem como. Então, Augusto Gangula, libertação nacional, retorno à escola. Lembram-se da história? Só que é um pouco complicado. Augusto Gangula voltava da escola no domingo. Eu não sei se já tinha grupo de estudo naquela semana. E olha. Gozoquim! Augusto Gangula voltava da escola num domingo e poupou os dredes dele, né? Num chibó. Eu só queria saber onde é que está o amigo dele que ouviu as conversas, tipo, quando fizeram aquelas perguntas, onde é que estão os outros aí? E ele pôs uma barra. Aparentemente, um cota escreveu um livro que disse que era professor Augusto Gangula. Eu disse que falou que faltava, meu. Mete pelo menos em vaselina, me beija na boca, me faz um carinho, dá um beijo no cangote. Se queres me rebentar, rebenta bem. Mas, enfim. A luta de libertação nacional só é porreira. Quer dizer, nós até podemos curtir um 4 de fevereiro. Mas, será que acabou essa luta de libertação nacional? Vocês acham que essa luta acabou? Não, não. E não acabou. Lembram-se que uns foram para ter libertação nacional na cidade? Esqueceram-se da Igreja Universal? Era a libertação geral, né? Não era nacional, era geral. Vocês não veem, eu quase não assisto televisão. Mas, mesmo na televisão, os people da Universal te mandam... São sempre naquela luta. Eu não sei se é Universal, me perdoem os vídeos da Universal. É uma igreja qualquer. Dundre de brasileiro. Deve haver muitas. Tira uma série. Está a entender? O Iti põe um copo aí, só falta dizer. Bebe essa merda, porra! Por vá se curar! Libertação, rapaz! Eu acho que eles vão fazer um especial. Libertação nacional, rapaz! Estou falando! Enfim. Ok. Não é libertação? Você já começou essa luta há muito tempo? Eu estudei no mútuo. Tem aí gente que estudou no mútuo. Iba! Imagina aí, amor! Mútuo. Estou doido mútuo. A minha velha dizia cangonheiros. Quem não for o fumador ativo foi passivo. No mútuo tempo rolou muito xoile no mútuo. Xoilávamos, tipo louco. Eu disse xoilávamos. Estamos a brincar. Com polícia aí. Enfim, eu estudei no mútuo e havia situações bonitas, caricatas. Tivemos um diretor, Vitor. Não sei se o Vitor foi de vosso tempo. Você anda tempo dormindo, pô. Mesmo que eu não for. Não, professor Walter. Professor Walter, Rosa Pinto. Lembra de Rosa Pinto? Eu sou do mútuo dos bandidos, não é, professor? O diretor, Vitor, ele devia ter alguma hérnia ou alguma merda. Porque aquele gajo, quando coçasse a merda dele, quem foi do meu tempo viu isso? Não chamávamos Kevin Costner, porque depois de um tempo veio o filme. É que ele... Mas enfiava a mão. Eu não sei se é que o chão fio encravado lá. Era uma loucura. Regresso à escola. Meu irmão mais velho foi professor numa escola na Testangue Dosa, na Boa Vista. O meu pai lhe põe lá dar aulas, porque senão ia para tropa. E, aparentemente, naquela altura, pediam para os alunos fazerem alguma interpretação do texto. Tipo, já, o que é que você entende nesse mal? O puto tá com aquele mal. Não sei se tem alunos da Reforma, né? Eu não apanho mais esse mal. Parece que agora o Dudu já não tá a pitar mateta. Agora pede natas, ó, pastéis. É poxa, pastéis de Belém. O Dudu já não tá a pitar mateta e põe Timber, tem Samsung, Galaxy, e o cara, playstation. E pediram um miúdo para interpretar, e o puto interpretou. Amboa daquibide nas galinhas. A lição era tinha enxota as galinhas, mas era um pouco daquibide nas galinhas. E ficamos assim, tipo, no contrassenso, mas qual é a ideia? No mundo que ele vive, amboa daquibide nas galinhas, não é? Não tem conversa. E a escola, parece que sofreu a mais um quê? Um corte, não é? Não, para não tirar o estado. Quem não estudou se fodeu. Com pressões assim. As pessoas, não só, vamos falar do regresso à escola, mas os putos, os pais também precisam ser educados. Porque eu vi uma mãe a espanquear, aquilo é espanqueamento. O puto, por causa dessa história do Whatsapp, é mesmo a pornografia, está mesmo lá. Acho que todo mundo aqui partilha os mesmos vídeos. A mãe chegou no cubico, tipo, hoje vou dar uma lição nesse cabrão, vou partir a cara. E o dengue lá, com o comando, dá muito choque a curtir os manos. Essa merda aqui, você está a ver o quê, hã? Esse canal é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Ele está já. Eminete! Porra! Você também já faz sexo oral? Vou te espanquear. Eminete, porra! O puto estava a sentir Eminete. Mas a mãe pensou, você já faz sexo oral? Eminete! Ainda me responde assim, Eminete! Então não são só as crianças que precisam ir para a escola, os pais precisam de algum tipo de aula, escuta não sei o quê aqui. Tem algum pai aí? Demoraste, por quê? Seu filho, não vai ver esses manos, nem conste. Entendem? Não é Eminete. Eu acho que a libertação, a luta de libertação, se não só ia bater, pois se um gajo estivesse na Europa. Sabe por quê? Fazer sexo com uma branca. Hoje em dia a libertação nacional. Não começou a luta contra o colonialismo. Essa é a vingança, né? Eu ia bater para a cara. Se um gajo está aqui, meus pulos são a minoria. Viu uma redação, eu não sei se essa mamãe aconteceu, mas o meu irmão mais velho disse que sim. E o meu irmão não costuma mentir. É sério, ele não ganha nada a mentir. Quem quer me arrebentar o mamãe, tem que me dar beijo na boca, fazer carinho, para não é que eu te amo. O puto, o aluno, um dengue, fez uma redação sobre o boi. Coitado, o boi também está todo furido, desculpem lá. Só vale quando está vivo, quando está morto, é vaca. E vaca é o nome que chamam as... Vaca. Vaca. É, fez uma redação, eles disseram, vai lá ler a tua redação. A professora já está fazendo esse minuto é quem me lixar a vida. Vai ler essa merda ali à frente. O boi. Entre parênteses, a vaca. O boi ou a vaca são muito importantes para a nossa vida. Porque eles nos dão a pele para fazer casacos e sapatos. Com a sua carne, nós nos alimentamos. Nos dão leite, que nós bebemos, fazemos manteiga, queijo e iogurte. Com o seu chifre, nós fazemos botões. Pai, meu Deus, eu gostaria de ser um boi. Porque o boi tem tanta utilidade na vida de público e ele quer ser um boi. Tem alguém que quer ser um boi aí? Eu vi lá na rádio uma publicidade, teremos boi no espeto, mas o boi era mesmo boi. B-O-I-Y. Vocês nunca pararam nisso? Eu queria poder continuar com vocês. Quero só aproveitar também para pedir desculpas. Me ralharam para a caraça numa boa que eu não conheço. Me encontrou num casamento no fim de semana. Porque os tuneses os tuneses é que falaram mal dos mulatos. Minha avó é latona, eu não posso falar mal dos mulatos. Os tuneses aí disseram que você só é mulato se você anda de mota, anda de patins, o caraça é... tem tatuagem, é mecânico, o caraça. Só que faltou um item que eu acrescentei. Tua irmã é lambisgoia. Mas nem todas, meu irmão. Amor, me desfez. Estás a ver? Me desfez. Amor, como que eu... Estás aí? E aí, eu tenho que lhe pedir desculpas porque não foi minha intenção. Por aqui é para gozar, está a entender? Não me lembro muito a sério. Obrigado. Boa continuação. Boa continuação. Boa continuação.